Eu separei aqui mais ou menos alguns locais comuns de receberem nidificação de abelhas, de terem ninhos e abelhas, em diferentes meios, tanto rural, quanto urbano, quanto natural. Primeira coisa que eu tenho para dizer sobre a instalação de escasped. Pense como abelha. Gabriel, você está ficando louco, eu não entendi o que você falou. Pense como abelha, é exatamente isso. Só as abelhas sabem os melhores locais para construir os seus ninhos. Por isso, você tem que acompanhar, observar, entender, nos ninhos que você já encontrou na sua região, onde as abelhas escoteiras estão procurando para construir os seus ninhos. Gabriel, o que é abelha escoteira? Vamos lá, rapidamente. A abelha escoteira é uma das abelhas que trabalha externamente pela colônia, mas ela não coleta alimento, ela não faz defesa do ninho. Ela procura novos locais para a construção de novos ninhos. Ela é responsável pela reprodução da colônia. Essa abelha escoteira, no processo de enxameação, que é a divisão natural das abelhas, ela é uma das primeiras que vão contribuir para a enxameação. Porque se não tiver um local já definido, a enxameação não acontece. Então, quando a colônia sente necessidade de enxamear, essa colônia vai começar a soltar abelhas escoteiras, que vão procurar para os novos locais. E se elas encontrarem, aí se inicia esse processo de enxameação. Por isso, eu separei aqui mais ou menos alguns locais comuns de receberem nidificação de abelhas, de terem ninhos e abelhas, em diferentes meios, tanto rural, quanto urbano, quanto natural. Locais comuns de construção de ninhos, de abelhas sem ferrão em meio urbano. Alicerce de construções, principalmente de casas antigas, que já tem rachaduras, que abrem ocos nos alicerces. Beiral de telhado, você pode aproveitar, inclusive, a madeira do telhado, o caibro que faz sustentação, ou a viga que faz sustentação, instalar uma isca lá. Muros de bloco, nossa senhora, muros de bloco são os que mais tem. Aqui, pelo menos para mim, estou num bairro, não é muito urbanizado, mas também não é um bairro natural, está no meio do mato. Tem bastante bloco, normalmente as construções aqui são feitas, mas com esse bloco de cimento, bloco de concreto. E esse bloco, ele tem três espaços, três divisórias dentro. E essas divisórias são perfeitamente preparadas para receber ninho de jatai, de mirim droriana, mirim guassu, tem um espaço muito bom. Então tem muito ninho de abelha aqui. E eu já vi, só aqui na minha rua, um ninho de manduri, manduri mesmo, ninho ficando em bloco. A primeira manduri que eu vejo assim. Aqui tem quatro ninhos de mirim, mirim de gríceps, que é uma mirinzinha bem pequenininha. Dois ninhos de mirim guassu, e tem em torno de seis ninhos de jatai, só na minha rua. Ou seja, só na minha rua a gente tem cinco, seis, sete, treze ninhos de abelhas sem ferrão. E isso eu fui percebendo ao decorrer do tempo que eu estive saindo para gravar vídeo aqui. Todo dia que eu saia para gravar um vídeo, basicamente eu encontrava uma colônia nova. Meu Deus, tem mais uma colônia aqui. Todas elas em blocos de muro. Ou seja, é um local muito bom também para te destinar a instalação de iscas. A gente sempre tem que entender onde elas estão construindo seus ninhos para destinar essas iscas a regiões próximas. Porque se a isca foi bem preparada e foi instalada em um local que recebe visita das abelhas, ela vai chamar a atenção das escoteiras. E se ela foi bem preparada, com certeza ela vai ser um local melhor do que esse que elas estão utilizando para a construção. Locais em meio rural e natural. Árvores de grande porte, principalmente que tenham forquilhas. A gente pode instalar as iscas aproveitando as forquilhas para encaixar bem. Morões de cerca. Se for um morão grosso, até vale. E uma das coisas que mais me perguntam também, iscas enterradas também funcionam. As iscas enterradas, elas funcionam muito bem para espécies que constroem seus ninhos próximos do nível do chão. Quais são essas espécies? Guaraipo, tanto amarela quanto negra. Manda saia, já pode construir também, constrói também. Já está aí, constrói. Então essas iscas enterradas também vão aproveitar essas identificações. Então essas iscas enterradas, elas são muito boas. Como é que eu vou enterrar uma isca, Gabriel? A entrada dela vai ficar onde? Você vai enterrar essa isca, preparar o buraco necessário para colocá-la à isca e deixar pelo menos um palmo de terra acima dela. E você vai colocar nessa isca um conduíte ou uma mangueira dessa de fiação elétrica preta destinando a saída dessa colônia para perto de algum tronco de árvore que esteja mais ou menos a uns 50 centímetros de altura. Elas vão utilizar esse túnel de ingresso como uma forma de defesa, o que é muito bom para a colônia, e vão estar construindo seu ninho na garrafa que está enterrada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto